Salve, valorosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre as novas descobertas do Ato 3 do Valorant, que vai lançar logo pra todo mundo poder jogar. Eu já falei da nova gente, a Sky, eu já falei do novo mapa, que é o Icebox, e agora eu vou falar das novas skins que irão vir nesse ato, muito provavelmente. A gente recebeu uma conta da Riot pra poder utilizar, essa conta aí é uma conta que já veio com algumas skins novas aqui, que ainda não estão disponíveis no Valorant normal. E eu queria falar mais, queria mostrar elas pra vocês aqui, nesse exato momento, pra vocês já verem o que espero vocês. E eu garanto que vai ter muita coisa aqui que você vai curtir demais, porque eu fiquei muito feliz com essas skins, eu sou bem crítico pra skins. Então, já sabe, já economiza aquele dinheiro pra você pegar Valorant Points, porque vai vir muita coisa boa aí. E não se esqueçam que falando em Valorant Points, lá no nosso Instagram, damos código pra vocês, é só você ir lá e pegar o código. E os primeiros a pegarem cada código, leva a Valorant Points grátis pra casa, arroba aí na Solzones, link na descrição, o nosso Instagram é lá, dando o código, tanto nos stories, quanto nas legendas das fotos aleatoriamente. Beleza? Bom, vamos começar então com a Classic. A Classic, a única skin nova que eu reparei, foi a Surge, o nome dela é Surge, e o padrão dela é esse daqui. É uma preta e branca, com um numerozinho, tem uma temática mais de corrida, digamos assim, né? E você pode upar ela com a Radianita. Upando ela com a Radianita uma vez, ela fica assim, amarela com roxa, né? Aí você upa mais uma vez, ela fica dessa forma, parecendo um pouco a Sublime lá das primeiras coleções de Valorant. E chegando no nível final, ela fica dessa forma, com um tom mais puxado pro rosa e pro roxo. Essa skin eu achei muito foda. Eu achei ela incrível. Eu achei ela boa demais, pra ser verdade até. Estou ansioso para que ela seja lançada no jogo de fato, hein? Vamos agora para a Stinger. A Stinger também vai ter uma skin dessa coleção Surge. Mais uma vez aqui, ó. Preto e branco, nível 2. Aí no nível 3. E no nível 4, a Stinger também terá aí uma skin dessa nova coleção. A gente ainda não sabe dizer se essa coleção é do passe de batalha. Não sabemos dizer se ela vai vir pra ser vendida na loja. Não sabemos nada, tá, gente? A única coisa que a gente sabe é que elas estão aí. E muito provavelmente serão incluídas no jogo no futuro, beleza? Se já não foram incluídas no momento que esse vídeo foi ao ar. Agora vamos para a Bulldog. A Bulldog tem aqui, vamos dar uma olhada se ela tem alguma coisa. Aqui, Bulldog... Não, Bulldog Corrida já tinha, desculpa. Temos aqui... É, Bulldog por enquanto aparentemente não tem nada. A Glitch Pop já tinha sido lançada antes. Vamos dar uma olhada aqui na Marshall. A Marshall tem a Ruin, tá? Nova coleção Ruin. Coleção que provavelmente vai vir traduzida como Ruina. Cara, essa coleção aí, ela parece ter sido inspirada de alguma forma na coleção, aquela que foi lançada no Beta. Que é... Eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome daquela coleção, mas era uma coleção bem sombria. E olha aqui essa skin de Marshall. Eu que não uso Marshall, compraria fácil isso aqui. Olha que foda. Olha o detalhe. Olha que incrível essa coleção aqui de Marshall. Olha aqui. Muito legal. E vocês ainda vão ver mais skins aí com essa temática. Eu garanto pra vocês, porque tá muito da hora. Vamos agora para a Shorty. Shorty também tem uma skin aqui da coleção da Ruina. Bem legal. Essa Shorty aqui tá sensacional. Tá muito incrível. Parece... Me lembra de alguma certa forma assim, uma temática vampirística, assim, digamos assim. É muito legal. Gostei bastante aí dessa Shorty. Assim como eu gostei da Marshall. A Spectre. Cara, a Spectre tem duas skins novas. A primeira... Eu vou falar pra você daqui depois. Primeiro eu queria dizer dessa Serenity aqui. Essa Serenity aqui é uma que eu achei bem legal. Aparentemente vai ser traduzida como Serenidade. É uma skin mais voltada pra uma temática esmeralda, assim, né? E essa skin eu acredito que ela vai ser vendida tipo a Sakura. Não vai ser vendida em coleção, mas vai aparecer aleatoriamente na loja. Talvez seja a mais barata das coleções que vão vir por aí. Mas eu achei ela incrível. Eu achei muito, muito foda mesmo. Eu achei bem legal. E tem essa daqui que é a Singularidade, que pra mim dispensa apresentações. Essa coleção da Singularidade pra mim foi a melhor de todas as apresentadas nas skins dessas contas. Que é... Essa aqui é muito foda. Ela tem efeito sonoro, ela tem efeito visual, ela tem um negócio de radianita. Ela tem tudo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui as melhorias, tá? Ó, pra você... A gente não tem acesso a todas as melhorias, porque algumas delas não foram liberadas pra gente. Pode ver aqui, ó. O bloco de texto, tá? Tá simplesmente escrito ali. Mas enfim, essa aqui é a nível 1 básica. Depois tem os efeitos visuais. Que é basicamente... Ó, a... 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 A efeitos visuais, daí basicamente... Você deixa... Por exemplo, quando você atira, ela faz um disparo de... De... Como se ela estivesse disparando um buraco negro, assim. Fica muito da hora. Aí tem a animação. Tem animações da arma abrindo. Essa arma, ela meio que se abre quando ela efetua um disparo, sabe? Ela... Cada vez que você atira, ela efetua um disparo muito foda. Tem o finalizador que quando você atira... Quando você mata o último do último inimigo com uma arma... Com... É... Da singularidade... Com o pada no máximo... Abre-se um buraco negro que suga o corpo da pessoa que você matou. É muito foda. É muito foda. Quem quiser ver todos esses efeitos aí... É... Sendo utilizados mesmo aí... É... De... Já o pada no máximo... Dá uma olhada na gameplay que a gente lançou. Acho que uns dois vídeos atrás... Jogando com essas armas... Dessa... Dessa coleção aí... São efeitos incríveis. São muito fodas. São muito legais esses efeitos. Sério mesmo. Dá uma olhada lá naquele vídeo que vocês vão ver os efeitos dessas armas que é muito foda. Tá? E... Agora voltando aqui para as armas... Tem a Guardian Ruina também. Muito boa aqui. Gostei bastante. Mais uma arma que eu não uso muito, mas que ficou muito incrível. Bem interessante. Bem legal mesmo. Continuando aqui para a Operator. A Operator, se não me engano, não tem nenhuma nova. Que já não foi lançada. É... A Operator, ela não tem nenhuma nova ainda. Frenzy. Vamos dar uma olhadinha na Frenzy. A Frenzy, ela também não tem. Frenzy, não tem nenhuma nova. A Bucky, eu tenho quase certeza que ela tem alguma coisa... Surge! Aham! Aqui, ó. Bucky Surge, mais uma vez, ó. Preto e branco. A preta e branca até que ficou bonita, né? Amarela. Aí, nível 3 aqui. E o nível 4. A Bucky também vai ter uma coleção Surge para ela. Beleza? Aí, vamos agora continuando para a Phantom. Phantom Singularidade. Mais uma vez, é aquela com efeitos visuais, com efeitos de animação, com finalizador, tudo. Muito foda. Essa arma aqui vai fazer eu voltar a jogar de Phantom, com certeza, porque atirar com essa arma aqui dá até a impressão que os tiros estão encaixando melhor. É muito foda. Essa arma aqui ficou muito foda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem também uma Phantom Serenity, tá? Daquela coleção que eu tinha mostrado para vocês antes. Tem também uma Phantom Serenidade. Essa Phantom aqui também está linda demais. Show de bola. A Ares Singularidade. Essa arma eu não cheguei a testar, mas também tem a Ares Singularidade com todas as tiers aqui, de efeitos visuais, efeitos sonoros e tudo mais. Então, você que gosta de varar de Ares, vai poder varar com muito estilo com essa arma aqui. Bem da hora. Eu gostei do efeito da munição. Olha aqui o efeito da munição, ó. Parece umas pedras radiantes ali. E aí, aqui, na Ghost, tem a Ghost Serenidade. Nossa, bonita essa Ghost Serenidade. Bonita mesmo. Gostei bastante. Ficou bem bonita. E eu acho que é isso. E agora, na Judge, tem a Judge Serenidade. Pode ver aqui. Verdinha, maravilhosa. Se numa você tem a coleção Surge, nessa daqui você tem a coleção Serenidade. Aí, para as próximas armas, Vandal. Tem a Vandal Ruina. Já que tem a Phantom Surge, para a Vandal nós temos a Ruina. Ficou bem da hora também, bem interessante. Essa arma aqui está muito da hora mesmo. Eles capricharam realmente aí nesse tipo de design. E a Sheriff também tem uma Sheriff Singularidade. Na verdade, ela tem uma Singularidade e uma Surge. Então, você vai poder pegar a skin no estilo que você quiser. Se você gostou mais da Surge, você pega a Surge. Se você gostou mais da Singularidade, você pega a Singularidade. Olha aqui que foda. Cara, essa arma, essa arma upada, essa skin full upada é incrível, cara. É muito foda essa skin full upada. Quando você vai recarregar ela, ela abre toda. Quando você vai atirar, ela faz uns efeitos muito foda. É muito da hora jogar de Sheriff Singularidade. Vai por mim. Essa skin aqui está incrível. E temos também as facas, tá? Essa aqui é a faca Singularidade. Vai ter dois níveis, como vocês já sabem. Eu acho que, se não me engano, a diferença é que aqui onde tem essas linhas aqui, roxas, quando ela não está upada, fica só preto. Não fica nada. Tipo, a faca meio que se junta. E aí, quando você liga a Radianita, ela meio que se estende e fica assim. Posso estar errado, mas pelo que eu me lembro é isso daí. Essa faca aqui está absurda, cara. Essa faca aqui está absurda. Eu achei muito foda. E a outra faca também é muito foda. Sim, tem duas facas, cara. Tem duas facas. Tem também a Daga Ruina. Essa Daga aqui é a que nós temos mais próximo de uma Karambiche nesse momento. Você consegue girar ela para ela fazer um círculo, sabe? Um círculo de lâmina e tal. Muito da hora aqui essa Daga. Essa Daga aqui é muito da hora. Muito foda mesmo. Qualquer uma das facas que você quiser, você vai estar muito bem servido. Porque são skins muito fodas. Então é o seguinte. No início do vídeo eu tinha falado para você economizar essas VPs e comprar aí. Para você poder juntar aí uma grana para poder comprar todas as suas skins. Porque com certeza elas vão vir em coleções. Agora eu acho que eu consegui convencer você, né? Está muito boa essas skins. O que você achou? Deixa no campo de comentários. E me segue no Instagram para mais códigos de Valorant Points. Para você conseguir comprar suas skins preferidas. Tamo junto.